Doce Espírito Santo, vem pousar em mim Desce e sube a minha alma, doce calma, quero sentir Doce Espírito Santo, vem pousar em mim Desce e sube a minha alma, doce calma, quero sentir Vem voando pra minha alma, de verdade eu quero gritar Vem com Deus e doce, que me leva até Jesus Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro Gosto muito de você, navegar no teu rio é viver Vem voando pra minha alma, de verdade eu quero gritar Vem com um rio inocente, que me leva até Jesus Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro sim Gosto muito de você, navegar no teu rio é viver 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 Você vem Na frente dele você vai dizer o quê? Navegar no teu rio é viver 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 Ouve kasih para que questa A pegar no teu rio A pegar no teu rio É viver A pegar no teu rio É viver A pegar no teu rio A pegar no teu rio A pegar no teu rio